O que é a minha nova faculdade? Bem, a minha nova faculdade, eu acho que não podia ter sido melhor. Isto foi a melhor coisa que me aconteceu até hoje, provavelmente. Nunca fiz uma escolha tão acertada, acho eu. O que mais me surpreendeu foi o facto de eu vir para cá sem conhecer ninguém e agora conheço todas as coisas. São seus nomes. Integração e Zega acho que é sinónimo. Numa palavra, as minhas duas primeiras semanas foram inesquecíveis. Os meus olhos dizem que eu escolhi muito bem e que vou passar aqui nos últimos anos. Não é de muitos, mas vão ser bons. A CIDADE NO BRASIL